Se você olhar para as ciências como as conhecemos hoje, elas estão cheias de explicações, mas nunca jamais abordam o aspecto mais fundamental da criação em qualquer sentido. Explicação para o que já existe, e essas explicações continuam mudando a cada cinco anos, e... Um novo grupo de pessoas vai receber o prêmio Nobel? Não estou tentando debochar da ciência como um todo. É uma exploração fantástica, sem dúvida alguma. Atualmente, os principais cientistas do mundo perceberam claramente que esse não é o caminho. Eles estão dizendo abertamente que... Não é só o fato de não sabermos, mas que nunca saberemos. Conhecer detalhes sobre a própria criação irá proporcionar enormes benefícios à humanidade, sem dúvida alguma. Mas, benefício para uma geração, e extinção para as gerações futuras, um benefício bem imediatista. Você verá, nos puranas, o Mahabharata e o Ramayam pertencem à cultura purana. Você verá uma descrição clara de armas que se assemelham às armas modernas de hoje. Eles não poderiam ter simplesmente inventado algo que não existia, o conceito de algo que não existia há algumas centenas de anos. E você vai se surpreender. Robert Oppenheimer, que é considerado o pai do armamento nuclear moderno, quando a primeira arma nuclear foi testada nos Estados Unidos, em Los Alamos, ele pegou uma passagem de Krishna, do Bhagavad Gita, e disse... Quando Krishna falou sobre isso, ele disse... Quando mil sóis explodirem no céu, eu virei como a morte e vou destruir o mundo. Então ele pegou essa passagem e a usou como uma descrição para o primeiro teste nuclear que ocorreu nos Estados Unidos. Porque a mesma coisa foi dita há quase 5 mil anos por Krishna. Portanto, o motivo de eu estar falando sobre isso é que esses aspectos das ciências físicas foram explorados e rejeitados e não são o caminho para a humanidade. Se você seguir esse caminho, esse é o caminho da destruição, esse não é o caminho a ser seguido, então eles transformaram tudo isso em uma dimensão mística na qual um ser humano pode se expandir e explorar sem limites e sem causar nenhum dano. Há qualquer coisa ao seu redor, sem prejudicar nenhuma vida, você ainda pode explorar o cosmo, você ainda pode saber sobre tudo. E o desejo fundamental de um ser humano é querer se expandir. Como ele fará isso é a única questão, ou pela conquista, ou pela inclusão. De que forma ele fará isso é a única questão? Mas um ser humano não pode ser mantido aqui sem expansão. Portanto, quando falamos de dimensões místicas, nós estamos falando sobre olhar para a vida, explorar a vida em uma direção e dimensão completamente diferentes. isso requer uma certa quantidade de inversão de tudo o que você já fez na vida. Quando eu falo a sua vida, você pensa imediatamente no seu trabalho, no seu negócio, na sua família, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, no seu amigo e em muitas outras coisas, não é mesmo? São poucas as pessoas, somente, 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 se eu apontar uma arma para a sua cabeça e disser a sua vida, então você entenderá o que é vida. Não é uma festa, não é um emprego, não é o dinheiro, não é um lar, não são as crianças, não é isso e nem aquilo. A vida significa este. O que faz a vida não é o trem local chegar no horário, o avião decolando no horário, o seu celular funcionando, alguma outra coisa acontecendo, a sua conta bancária clicando. Não, o que faz a vida acontecer é simplesmente isso, o solo, a chuva, a brisa, a montanha, a árvore, e o que bate aqui, o que pulsa dentro dele, cada célula deste corpo, e acima de tudo a inteligência por trás de tudo isso. Se nós quisermos explorar outra coisa, teremos que nos reorganizar um pouco. Reorganizar-se pode não ser a nossa ideia de diversão? Mas eu quero que você saiba de uma coisa, a única, a única coisa, sabendo ou não sabendo, que você está buscando é tornar-se algo mais do que você é neste momento. Você nunca se tornará qualquer coisa além do que é agora, a menos que a sua percepção seja aprimorada. Ao aumentar o seu saldo bancário, você não se tornará mais. Isso é só em comparação com outra pessoa. A não ser que todos sejam um pouco mais pobres do que você, você não se sentirá bem tendo um bilhão de dólares? Sim ou não? Suponha que todos no mundo tenham 10 bilhões de dólares e você tenha um bilhão de dólares, você estaria feliz? Então, bilhões de dólares não vão fazer nada, são apenas as comparações sociais. Qualquer coisa que você tenha ou acredite ter conquistado na vida, não irá significar nada a menos que haja alguém para ser menosprezado, infelizmente? Por favor, veja isso. Sim ou não? A única coisa que importa é que a sua percepção seja aprimorada. Você está experienciando mais vida do que estava experienciando ontem. Para isso, você não precisa se comparar a ninguém. O modo como alguém está experienciando ou não está experienciando nem mesmo é um problema. Se você está experienciando algo mais do que estava experienciando ontem, esse dia é um dia abençoado, é um dia pleno. No final das contas, essa é a única coisa que satisfaz o ser humano e nada mais. E aí E aí